Música Olá meus amigos, bem vindos ao canal Animal TV Eu vou mostrar para vocês um dos animais mais curiosos, mais interessantes do mundo Pequenos animaizinhos chamados formigas potes de mel Esses bichos guardam alimento de uma forma bem diferente, não é dentro do formigueiro não É dentro do seu organismo, dentro do seu corpo, a ponto de ficarem bem inchados, cheios de mel Vamos conhecer esses bichinhos a partir de agora Música As formigas estão entre os seres vivos mais organizados do mundo Elas possuem uma sociedade bastante estruturada com trabalhos específicos para cada grupo de formigas Existem as soldados, as trabalhadoras, as que cuidam dos ovos e dos filhotes e a rainha Elas são os animais mais numerosos do mundo todo, com aproximadamente 18 mil espécies diferentes já descobertas Música Algumas espécies são carnívoras, outras cultivam fungos para se alimentarem E algumas espécies adoram o néctar das plantas Entre essas diferentes características, uma que chama bastante atenção São as espécies conhecidas como formigas potes de mel Elas são uma das mais curiosas Música As formigas potes de mel vivem em regiões desérticas Principalmente no México Em alguns países da África e na Austrália Música E para se alimentarem, elas procuram as plantas do deserto que só aparecem na época das chuvas Essas plantas produzem muito néctar Que é um alimento cobiçado pelas formigas potes de mel Música Assim, algumas operárias são escolhidas como reservatório de néctar E são alimentadas por outras formigas até que seu abdome fique cheio de néctar Música Seu corpo incha de forma impressionante Até que a formiga não consiga mais se mover Música Música Às vezes ele fica tão cheio que pode alcançar o tamanho de uma uva Música Quando ficam completamente inchadas com mel As formigas reservatórios prendem suas patinhas no teto do formigueiro que é subterrâneo Nos períodos mais secos, quando as plantas do deserto produzem pouco ou quase nada de néctar As formigas recorrem às companheiras que estão presas nas paredes do formigueiro debaixo da terra Música Com um simples movimento de suas antenas, as formigas reservatório regurgitam o mel que está em seu organismo Diretamente na boca de suas amigas Música Música Mas as formigas não comem tudo de uma só vez Elas se alimentam com o mínimo Para que as reservas de néctar durem todo o período de escassez de alimento E vocês acham que depois que o néctar acaba As formigas reservatórios morrem? Não! Elas voltam a ficar com o corpo esbelto E prontas para servirem como formigas reservatório no próximo ano Elas são escolhidas por serem as maiores e mais fortes formigas Entre todas do formigueiro Algumas tribos dos desertos, por exemplo os aborígenes da Austrália Comem formigas potes de mel Durante suas longas caminhadas pelos desertos Os aborígenes sabem encontrar água e alimento em diversos locais Isso porque eles aprendem desde crianças A sobreviverem em locais tão difíceis como os desertos australianos Essa tradição milenar vem de seus antepassados E faz parte de sua sobrevivência Ao encontrarem formigueiros e formigas potes de mel Eles cavam o solo Até chegarem as câmeras Onde estão armazenadas as formigas reservatório Com seus abdômenes cheios de mel Essas formigas podem estar até 2 metros de profundidade Nas câmeras mais profundas do formigueiro Mas não pense que eles comem todas as formigas Os aborígenes se alimentam com poucas formigas Deixando a maioria para que as formigas trabalhadoras Tenham seus alimentos preservados Essas pessoas sabem que se comerem todas O formigueiro e todas as formigas que moram nele Irão morrer E no próximo ano Não existirão mais formigas potes de mel Essas curiosas formigas Servem como fontes de energia Para que as pessoas que vivem nesses desertos rigorosos Recebam um pouco de energia do rico néctar Das formigas potes de mel E é isso aí meus amigos Gostaram? A natureza é fantástica não é verdade? Cheia de curiosidades e animais muito interessantes Como esses daí Se você gostou deixe seu like e seus comentários E não se esqueça Se inscreva aqui no canal Animal TV Todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades como essa Para vocês Tchau turma Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.